Valeu pessoal do Clique, nós estamos aqui em São Beto do Papo Caí, eu sou Sambro Salgado, sou locutor aqui do Carnaval 2010, mais uma vez, né, pelo segundo ano consecutivo, e estou aqui do lado dessa pessoa, que é uma das grandes responsáveis pelo evento, que é a minha amiga Fátima, da assessoria de turismo evento, minha amiga Fátima, Fátima, gostaria que você falasse para a gente, pessoal do Clique, de Cacuzinho, um pouquinho do Carnaval, ano passado já foi bom, foi muito bom, né, agora esse ano, pelo que eu estou percebendo, me parece que atraiu mais muito, e quero parabenizar inclusive você pelo trabalho, muito bem feito, né, esse tipo de passagem, e gostaria também que você falasse um pouquinho para a gente, o que você está sentindo, o que você está achando, como que é, deu muito trabalho, mas, é, está compensando, né. Compensa bastante, vamos lá, oi, Sandra, obrigada, compensa bastante o que a gente pensa em um município, em si, a gente, São Betis, a gente quer receber o turismo muito bem, então todo o trabalho que é feito aqui, é para eles, é para eles e para o nosso também, que é o turismo também, a gente se preocupou muito em segurança, certo, a infraestrutura muito, é, muito maior que do ano passado, para receber bem o turista, a gente trabalhou muito e muito dentro da semana toda, né, se preocupou também em dar muita diversão para o pessoal, nós temos blocos, o nosso, José Pereira, muito, né, o nosso bonecão aí, também, é, inclusive, já que você tocou uma foto, né, porque temos aí, né, praticamente em todo o Brasil, muitas cidades, principalmente no interior, que temos o corecões famosos, né, José Pereira, Maria Pereira, mas, aqui em São Beto, é especial, né, Marcos? É muito especial, porque vem uma tradição desde o século XIX, é claro, a gente sabe que veio de Portugal, mas o nosso aqui tem uma característica muito específica, é o pessoal do Chico Minas, é uma pessoa que era, assim, muito alto, um olho muito grande, e caricat... Caracterizar? Não, fizeram uma caricatura, desculpa, falhou, fizeram uma caricatura do Chico Minas, e hoje, o nosso bonecão, ele é aquilo, sempre, sempre, não pode perder essa característica, gente, essa é a característica do Chico Minas, ele tem mais de 100 anos, e é um bloco que cada vez aumenta mais, né, Sandro? Verdade. Fátio, falar um pouquinho, só rapidamente, falar um pouquinho da segurança. A segurança, a Prefeitura Municipal, toda a comissão organizadora, onde você faz parte, da equipe, é... parabenizar, porque o pessoal pode vir pra cá, pra curtir o carnaval, também, porque a segurança de primeira, a Prefeitura Municipal, não só contratou uma... um pessoal especializado, né, que é um pessoal de segurança, e também a Polícia Militar, que foi destacada, é, pra vir, pra dar um apoio aqui, e outros destacamentos do Vale do Paraíba, se não me engano. Fala um pouquinho pra gente, a segurança. Ora, a gente pediu muito pro coronel Oliveira, é o nosso chefe aqui, do departamento, de Calvater, e foi pedir pra ele que desse uma atenção especial, e realmente ele me pediu, deu uma atenção muito especial, e a Prefeitura se preocupou também, contratando muito segurança, condutores de público, vigias, então nós estamos com uma estrutura muito grande, e o nosso aqui é o índice de violência zero no carnaval, esse é o nosso lema, nós vamos participar disso, nós vamos trabalhar pra que continue o nosso índice de violência zero durante o carnaval, como tem acontecido, e esse ano, realmente, nós estamos conseguindo manter isso aí, com toda a infraestrutura que vem de trabalho. Como você já percebeu, aqui em São Bento é o lugar certo, lugar pro pessoalzinho, com a família, com os amigos, índice zero de violência, sem segurança, sem pousadas, sem o acolhimento do povo samengista, de primeira qualidade. Então o pessoal vem pra cá, tem umas catueiras maravilhosas, tem a pedra do baú, que vale a pena um dia conhecer São Bento, e a gente nos veja no carnaval, pode vir outros dias de semana que a gente vai ser rápido em esse vídeo. Verdade, é isso mesmo, é que nem até ainda pouco, eu tava no palco, eu ainda comentei, né, que o pessoal vem em São Bento, e aqui, cada bairro que você vai, é um visual diferente, né, uma paisagem, cada um é mais bonita do que a outra. Eu falei aqui com a minha amiga Fátima, da assessoria de eventos, de turismo, e ela que é uma das grandes responsáveis por esse carnaval maravilhoso em São Bento, só pra sair. Repetindo, pelo segundo ano, a Fátima é uma das grandes responsáveis também por eu estar aqui, trabalhando no carnaval. Agradeço muito a sua empresa, e vamos curtir o carnaval, né, Fátima? Eu que agradeço, e todos vamos curtir o carnaval, que daqui pra frente é só alegria. Obrigado pessoal, paramos aí mais uma vez pro Clip, vai, 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 valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri